Capítulo 3, parte 1, Resident Evil 4 e você está no canal Jogando com... Toasty! É isso aí meus queridos, no vídeo anterior nós havíamos derrotado o Big Cheese e o El Gigante e nós viemos parar aqui, na entrada do castelo e aqui as coisas vão começar a esquentar, tudo bem? Eu vou deixar essa menina aqui pra ela não ficar enchendo meu saco com essa bota e eu vou pegar a Punisher Eu particularmente gosto muito dessa parte porque é daqui pra frente que nós vamos... Bom, é daqui pra frente não, é daqui que nós vamos pegar as armas novas com o nosso amigo Mercador mas antes eu vou pegar uns itens maneiros por aqui Passar a lamida nesse barril aqui e nesse aqui também E aqui atrás nós temos 5 mil, uma barra valendo 5 mil que vai nos ajudar muito Eu vou dar um tiro aqui, cuidado com a cobra Beleza Passou a lamida, 2.500 pra nos ajudar também Coletou o ovinho da cobra Vou pegar essa arvinha maneira aqui E agora nós vamos pegar as armas novas, tudo bem? Eu vou falar brevemente dessas armas novas e aí vocês veem o que é melhor pra vocês o que é bom vocês manter com vocês o que é bom vocês trocarem Bom, primeiro eu vou vender as armas velhas Isso aqui, uma Adalena eu vou ficar com ela Esse rifle eu vou... deixa eu dar uma olhada em quanto de bala tem Ah, tem 6 balas, eu troco ele depois E vamos fim, vamos negociar E eu vou vender também os... as joias Isso aqui vai pra lá, isso aqui deixa mais um pouco Isso aqui eu venho, isso aqui também, isso aqui também venho Essa aqui nós podemos já vender porque elas já estão completas A máscara também E beleza Eu vou comprar uma maleta nova pra eu poder carregar mais itens E, bom Eu gosto muito da Black Tail Se você preza muito ações ações rápidas eu aconselho muito ela A Punisher, como eu havia explicado antes é pra você que gosta de... um pouco mais de dificuldade e ela agora seria útil porque... Perdão, nós vamos enfrentar os ganados com o escudo e ela pode atravessar o escudo e pegar eles Ela pode atravessar até 2 corpos normalmente e com o especial até 5 corpos 5 inimigos enfleirados A Red Nine é poder de fogo ao extremo Você upando ela, você vai ficar com muito poder de fogo Como eu disse, a Black Tail é muita ação Ela tem um disparo muito rápido A capacidade pra ela, aliás, dela pra ela carregar mais balas é muito grande E o Fire Speed dela também é muito grande Eu não fico daqui pra frente sem ela Sou muito fã Tranquilo? A Broken Butterfly é uma Magnum 45 comum Ela dispensa comentários e nós não vamos comprar agora porque nós vamos ganhar uma de graça depois Tudo bem? Aqui o que eu vou comprar... Ah, a Riot Gun é pra você que gosta também de um pouco mais de ação Porque o Fire Power dela é um pouquinho maior do que o da Madalena Mas eu não troco a minha Madalena por nada Nós temos um caso de amor aí Tranquilo? E o Riff Semi Automático é pra você que gosta de... Deixa eu ver... A pessoa... Ah, é pra você que é canalha que gosta de destruir as pessoas sem respeito algum e que você que é ignorante também Bom, ele tem... Ele não tem aquela trava que o Rifle comum tem de você dar um tiro e ter que fazer aquela ação que o Leon faz Ele é semi-alto E eu super aconselho ele Fora que o Fire Speed dele também depois fica muito grande Esse 1 segundo do 1.83 Esse 1 segundo sai fora Fica 0.83 se eu não me engano Tudo bem? Eu posso ter errado em alguma coisinha em alguma informação Mas em geral é isso Eu não vou comprar ele agora Porque eu ainda tenho balas no meu Rifle e eu quero gastar elas primeiro A Mind Thrower Ela é uma lança dardos Eu sou muito fã dela também Pra você que gosta de fazer o regaço aí Não tem respeito por ninguém também Ela é bem ignorante E depois ela fica mais ignorante ainda quando você aumenta ela o Fire Power e o Bloods dela que é junto com o Fire Power Eu vou comprar ela agora Deixa eu ver se cabe aqui Acho que cabe sim Eu vou colocar isso aqui pra cá Uma coisa Eu não arrumo a maleta Então não adianta vocês deixarem no comentário fazer as críticas Vai ser tudo em vão Beleza? Eu só arrumo o necessário Isso aqui vem pra cá Isso aqui vai pra cá Isso aqui vem pra cá Isso aqui vem pra cá Isso aqui vem aqui Isso aqui Isso aqui vem aqui Beleza Tá uma bagunça e é assim que vai ficar Tudo bem? Isso aqui é os adicionais, se você quer comprar o suporte Ou pro escopio Perdão, pro rifle Ou pra TMP Ou se você tiver a Red 9 Agora o que eu vou fazer? Eu já vou dar um up aqui na minha Black Tail Isso aqui eu aumento quando tiver pouca bala pra ela E da Shotkin Eu vou aumentar o Firepower E o Reload Speed também E a TMP Opa, TMP eu vou aumentar isso aqui E a Mindthrow Eu não vou aumentar nada Beleza, pra agora é isto Tudo bem? Eu vou pegar minha Black Tail E nós vamos Começar agora, né O game A gente vai vir pelas escadas aqui E abrir essa portinha Beleza Ali em cima já vai ter dois ganados São os guardas Nós vamos pegar ele com O rifle Eu vou tentar pegar os dois num tiro só Não prometo Mas se vocês conseguirem É muito bom Vai lá, 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 lá Beleza Ah não, sobrou Beleza Pegou a munição do rifle Eu super aconselho vocês a usarem o rifle aqui Ou pegar eles depois lá em cima Vou pegar Vou continuar com o rifle Vamos subir a escadinha E nós seremos notados aí Vocês tomem cuidado com esses meteoros de Pegasus Nós vamos matar por um milícius e a Ruela Mor Que ele está dando a ordem Pra jogar essas catapultas Na gente E não era necessário ter matado ele É mais por ignorância mesmo Explodir isso aqui Pra o cara não encher mais o saco Vamos vir pra cá Porque algum deles deve ter deixado o item Foi o que aconteceu Deixou um gin gin E deixou mais outro Passa a lambida nos barris Ah, a labida A lambida nos barris Pega a granada incendiária E aqui tem munição do rifle também Vocês deixam a Ashley aqui Porque talvez eu tome porrada E vocês também se vocês fizerem Vierem aqui com a Ashley Aqui tem uma Uma spinel E bom Como as catapultas não estavam ativas Não tomei porrada Ótimo Pode chamar a Ashley Vamos subir aqui E aqui também E aqui vocês tomem um pouco de cuidado Porque eles vão começar a jogar Soltar essas bolas Aí vocês explodam Os barris Os galões, né Vou tentar pegar com a Blacktail Errei Beleza Um já foi Aqui em cima tem um Dá pra pegar com granada também Eu não aconselho pra não gastar uma granada com eles Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a Mine Thrower Vou vir pra cá E vou acertar aqueles arroialos ali de dentro Beleza Isso vai explodir os 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 caixotes que tem lá dentro também E eu acho que ele tá vivo ainda Vamos lá pegar ele Opa Vamos ali Ah, ele tá vivo ainda Desarroial Tomei porrada Não, tomei não Uma lambida Ótimo Agora nós vamos pegar O que resta Dos Desses veados Com o rifle Tomem cuidado Porque tem uns Dois Manés que vão vir aqui também Vão subir pela escada Por onde nós viemos E vamos tentar pegar a Ashley E Deixa eu até Bom Eu vou matar eles Pra não houver Pra não houver É, perdão Problemas Tudo bem Onde eles estão Ah, estão aqui já Tava olhando pra ela Bando de safado Beleza, morreu Vamos ver se eles vão deixar item Não deixou nada Bando de safado E agora eu fico mais tranquilo Que eu posso pegar o restante Com o rifle Com a última bala Eu acho que eu não vou acertar ele daqui Eu vou ter que dar a volta É, eu não vou acertar Eu vou ter que entrar ali Com um pouco de cuidado Ah, quer ver? Quase Ah, ali Rapidinho, rapidinho, rapidinho Cadê o veado? Ai, ai, ai Ah, tomei na orelha Vou tomar mais uma I'm dead Beleza Beleza Zero o elo Deixa eu ver o que eu tenho Bom, eu não vou tomar nada Porque agora eu acho que eu vou pegar uma Não Eu vou tomar esse ovo aqui Para não houver surpresas Tudo bem? Eu não vou carregar o rifle Ah, nem vou ficar com ele Pra não correr esse risco Porque eu vou trocar pelo rifle semi-alto Aí nós Viemos aqui Pegamos Os itens Aqui tem Ah, uma ervinha Eu devia ter Usado ela E aqui tem um Tesouro também Se não me engano É uma pulseira dourada Godbangle Bom, aqui é o seguinte Tá vendo aquele portão ali? Aquelas portas enormes? Deixa eu chamar essa ali pra cá Nós vamos ter que explodir Aquelas portas Lá embaixo Onde eu matei os Os dois guardas Tinha um canhão Que eu não mostrei pra vocês Mas Bom Pra fazer serviço direito Eu vou lá mostrar Eu vou adiantar Eu vou descer E aí vocês entendam Beleza É esse canhão aqui Que nós vamos ter que Usar aquela alavanca Pra levar ele lá pra cima É ele que vai Ele que nós vamos usar Para estourar Aquelas portas gigantes Tudo bem? Eu vou voltar Lá pra cima Beleza A gente dá um Estupro quadrado aqui Se você está jogando No Xbox Ou no PC Eu não sei que botão que é Mas estupro do mesmo jeito Tudo bem? Ou se você ainda estiver jogando No Playstation 2 ao X Tá engraçadão então Beleza Aí a gente vem aqui E Kabum Ótimo Beleza Caminho Livre Vamos passar por lá E eu queria que eu peguei Todos os itens Desse cenário aqui Você vê que não é tão certeza Porque da última vez Eu deixei uma granada Passei vergonha Né Fiz esse Por favor Deixar essa menina aqui E agora eu vou Passar a lumbida aqui Porque tem um spinel Se não me engano Opa Tá cego É Tem um spinel E agora nós vamos comprar O rifle Semi alto É do gosto de vocês Manter este rifle comum Vou ficar com o semi alto Tudo bem Eu vou vender Meu Céu Ótimo Venho aqui E Cadê ele? Perfeito Se é que tá aqui Eu vou combinar também Beleza Ótimo Se vocês quiserem Comprar o Scope pra ele também Vocês fiquem à vontade Eu não Eu não uso Eu não tenho esse costume Chama a menina Vamos entrar aqui Leon E o Leon se ferrou de novo A Hunningan pediu a informação A localização deles E o Leon informou que eles entraram no castelo E que tiveram uma péssima boa vinda E começou da chiada no rádio E ele perdeu conexão com ela Aqui é o seguinte Nós vamos Deixa eu pegar esse dinheiro que tá aqui Tem dois mils Dois mils? Dois mils Eu não acredito Nem eu Ali em cima Tem ganados Não vão direto pra lá Porque vai ficar meio complicadinho Se vocês forem Muito afobados E entrar pra um dos cantos O que eu costumo fazer? Eu venho aqui E alarmo eles Que eu estou aqui Aí eu vou pegar a Madalena E fazer o regaço Abraço pro cabelo Tá? O fim morre Vai logo Opa Meu pau não Passou a lamina nele Morre logo Eu disse morre logo Beleza Deixa eu ver se tem mais alguém Ali O Zé Roela moscando Não tem Eu vou pegar o Jinjin Que eles deixaram Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que não tem Eu peguei essa espada Vocês já vão entender Por que que Elas estão Elas Elas estão aqui Porque tem mais uma Ali em cima Aqui é o seguinte Vem pra cá Eu aconselho vocês Pegarem a shotgun já Deixa eu já carregar ela também Ficou rápido Deixa eu achar ele aqui E Vão Entrar uns carinhas Até muitos Por aqui Vocês tomem Cuidado Não deixem eles se espalharem Porque vai ficar muito complicado Entendeu? Beleza E aí é só ficar aqui Que eles vão ficar vindo Pelo mesmo caminho E é bem mais fácil De vocês pegarem Eles Beleza Eu acho que vai vir mais alguns Já? Eu disse Ah Beleza Vem logo Tomar bala Você também Abre a boca Ah Estou errando muito Carregar Caramba Errei pra caramba Headshot Beleza Deixa eu ver se vai vir mais algum Deixa eu pegar esses itens Aqui Ai não Fica aí Fica aí Ótimo Eu acho que não vai vir mais ninguém Com esse aqui Eu aconselho vocês pegarem O rifle Ou a ignorância master Nossa Que cara feio Meu Deus Irmão do Kratos Do God of War Irmão Foi jogado na enxurrada Ridículo Aí ele ficou com raiva E tomou a la plaga Beleza Muito cuidado Com esses Esses novos Essa espécie aí De parasita Porque um ataque deles É Você perde a sua cabeça E muito cuidado Quando vocês forem Ele estiver presente E a Ashley estiver junto Também Porque eles podem Matá-la Tudo bem Eu vou pegar Os itens aqui Presentes Abriu isso aqui Erguinha do Bob Coletou A espina E a munição E aqui nós temos Outra espada Aqui ó Como se fosse um Um puzzle Podemos chamar assim Eu peguei a dourada agora E aquela hora Eu tinha pegado a platinada Nós vamos fazer o seguinte Inverter a ordem Nós vamos colocar Opa Deixa eu ir pra frente Antes de Usar Nós vamos colocar A platinada aqui E a dourada Lá embaixo Pra ficar Bonito Ok Treasures E Use Beleza Abriu passagem Vamos seguir aí Tudo bem Virou a nossa esquerda Chamou a Ashley E Open Aí nós vamos ter Uma conversinha Com Lewis Leon Lewis I've got something For you guys Uh What Oh shit I must have dropped it When I was running away From them Dropped what A drug that'll stop Your compulsions Look I know your carriers You've been coughing up Blood Right Yeah And you Yes Dammit The eggs Have hatched We don't have much time What are you talking about I have to go back and get it Let me come with you No You stay here with Leon He is better with the ladies I'm sure Why are you It makes me feel better Let's just leave it at that Tadinho do Lewis Vai voltar sozinho Bom Ele tinha trazido um Um remédio aí Para parar A ação da La Plaga Para conter a ação da La Plaga No corpo do Leon E da Ashley Mas ele perdeu Durante o caminho Nós temos que vir por aqui Porém Ali está trancado E a chave Está ali Lá dentro Nós vamos passar Vamos enfrentar alguns ganados Aqui tem um truquezinho Para eles não pegar A Ashley Mamãe Vocês deixem ela aqui E Para ter Muita certeza Apesar de não existir Muita certeza Mas para ter Muita certeza De que eles não vão Vir atrás dela Deixem ela do jeito Que eu deixei ali Bem coladinha Com a parede Tudo bem Agora a gente vai lá Aqui na porta Eu creio que já tem Um zerro ela E por ele ser muito zerro ela Ele vai tomar um headshot Headshot E ali na frente Ali na frente não Ali em cima Tem um arqueiro Então tome cuidado Com ele Tudo bem Aqui eu não sei O que vai vir para mim Olha que inimigo Que vai vir né Vou pegar com ele Opa Eu ia pegar com uma coisa Mas não vou Deixa eu ver se consigo Já executar o suplex Beleza Esses ganados de manta É muito útil Você dar um tiro Na perna deles E executar essa ação Porque agora o Leon Isso só funciona com eles O Leon pode aplicar Esse suplex Opa Beleza Eu vou pegar Bom Deixa eu ver aqui O que eu vou pegar Eu vou usar um pouco Isso aqui Fazer um kabum Ali dentro Porque tem uns arruelas E ele vai Tamar na bundinha Toma Otário E agora que está Todo mundo no chão Eu vou aproveitar Para Caramba Ficou uns arruelas em pé Eu vou aproveitar Para carregar E encher a cara dele De bala Sorria Eu disse Sorria Otário Perde a cabeça Beleza Carreguei Pegou o din-din Que ele deixou Abriu aqui Pegou mais din-din E 2500 E aqui nós temos Munição para handgun Ali tem um arqueiro Que eu havia falado Nós vamos pegar ele Com a ignorância também Adiós Vocês exploram isso aqui Se vocês quiserem Não tem necessidade E ali tem dois Manés com escudo Eu costumo usar A Maintrower Maintrower Neles Vão de vocês Aí também A escolha Da arma Tudo bem Eu acho que eu acertei Alguma coisa Beleza Ótimo Vem aqui Dei teu pé na porta Vem pra cá Pegou a erva E aqui é o seguinte Beleza A chave está aqui Assim que eu dar um open E pegar ela Vai entrar um monte de carinha Por aqui E vai ficar até complicado Porque uns É complicado Porque uns vão entrar Vão subir por aqui E outros vão vir por esse lado Então vocês façam o seguinte Eu vou pegar A TMP Vou carregar ela Beleza E tento fazer isso aqui Assim que vocês pegarem Já virem Em 180 E mirem pra cá Pra estourar esse barril Assim que eles entrarem Eles vão queimar já Tudo bem Beleza Peguei Virei aqui Ah Beleza Peguei alguns Ah peguei todos Ótimo Sobrou alguém Não Não sobrou Perdi bastante bala até Dez Bastante Pé na porta Eu acho que não estou esquecendo nada Deixa eu ver se tem algum item oculto aqui Agora eu estou com muito medo De deixar item pra trás Devido àquela granada Que eu deixei E já teve uns haters Pra encher o saco Mas tudo bem Faz parte Aí como nós pegamos a chave Nós podemos Abrir Esse portão aqui Vamos chamar a Ashley Beleza E viemos aqui O best look E os Castlegate key Beleza Não Mudar de arma I was starting to wonder When you might notice us Who are you? Me llamo Ramon Salazar The eighth castellan of this magnificent architecture I have been honored with the prodigious power From the great lord Saddler I've been expecting you I've been expecting you my brethren No thanks bro My my We've got a feisty one If you care for your own well-being I suggest you surrender yourself And simply Become our hostage Or Mr. Scott You can give us the girl Because you're not worth a penny I'm afraid You can die I'm never turning into one of them Never Got that right We'll find a cure Beleza então Nós conhecemos aí O Zé pequeno O Ramon Salazar E nós teremos que passar por aqui Mas tem muita coisa pra rolar ainda Tudo bem? Bom Esse Nanico aí O Zé pequeno Ele é o chefão do Castelo Rá-Tim-Bum todo Ele é um chefão mais ou menos complicadinho E... Bom Aqui não teve quase nada Mas nós vamos sentar ele bem pra frente Bom Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou só pegar esse tesouro aqui Deixa eu ver se eu acerto Beleza É um Purple Gain Olha Léo Parece aquele tesouro que nós colocamos na máscara Exatamente meus queridos É um tesouro para colocar na máscara Mas nós já vendemos a máscara, Leonardo Exatamente Mas tem outra máscara que nós vamos pegar Correto? E... Beleza Como... Pro vídeo não ficar muito comprido Eu ia falar complicado Não ficar muito comprido Eu vou salvar o meu progresso E vou parar por aqui Tchau Tchau Tchau